Oi, meu nome é Paulo Rett, pode me chamar de Rett. Eu vou estar dia 1º de março iniciando o intercâmbio para a Índia, que eu vou fazer através da ISEC de São Carlos, para participar do programa de trainee da empresa de consultoria de software Tata Consultants Services. É a primeira vez que eu saio do país e, ao que tudo indica, de cara eu já vou para um contraste absurdamente forte. Então, muitos fatores tiveram que ser ponderados aí nessa decisão. Mas, quando eu penso no futuro, eu tenho certeza de que qualquer que seja o rumo dessa viagem, o resultado vai ser satisfatório, repleto de amadurecimento pessoal, emocional, cultural e profissional. Bom, essa oportunidade que eu estou tendo, ela me permite me consolidar profissionalmente, agregando no meu currículo uma experiência internacional, em uma gigante do desenvolvimento de softwares, que é a Tata, além da possibilidade de garantir a minha carreira dentro dela. E, enquanto isso, me desenvolver pessoalmente, amadurecendo em uma cultura absurdamente diferente. Bom, eu estou buscando com essa viagem, além de conhecer um novo mundo específico, que é a Índia, alargar os meus conceitos para compreender melhor os mundos desconhecidos, quebrando paradigmas e perdendo preconceitos. Para assim poder enxergar o mundo todo, não só do ponto de vista do indivíduo, mas também do ponto de vista da própria humanidade. E eu prezo muito a aprender. E, na minha opinião, a dinâmica da vida, ela só faz sentido se a cada dia que passa, você é uma pessoa diferente da que era ontem, agregando cada vez mais conhecimento e mais informação na sua vida. O que torna essa possibilidade de intercâmbio um prato cheio para que o hatch que vai descer no Brasil daqui a um ano seja uma pessoa bem melhor do que o que vai sair agora. Bom, é isso. Obrigado.